Por que você acha que as pessoas não conseguem fazer o que elas querem? Entender essa limpeza da alma, essa limpeza dos paradigmas, das crenças, das ideias que a gente tem sobre a vida, ela é muito complexa e difícil. Tanto que a maioria das pessoas continua do mesmo jeito até o final da vida. Chega no final da vida e fala, poxa, eu queria ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer, mas não fez. Não fez. E por que não fez? Eu nem me arrisco a cantar. Por que você acha que as pessoas não conseguem fazer o que elas querem? No primeiro momento, quando criança, as pessoas têm essa conexão com a alma, mas elas vão perdendo. E quando chega ali por volta da pré-adolescência, corre-se o risco de cortar de vez e a pessoa passar a viver a vida conforme a maré leva. A maré leva pra cá, a pessoa passar a vida, ela manifesta, mas é conforme a maré vai levando. Não é uma manifestação consciente. Porque ela, infelizmente, a nossa educação, ao invés de fazer com que as pessoas se conectem cada vez mais consigo próprias, aprendam a dialogar com os setores do seu ser, com a alma, entender o que é a mente, o que é o subconsciente, a mente subconsciente, a mente consciente, ou o eco, a lembrana igual essa, esses sensores que eu falei, a alma, o complexo de sensores que é a alma, o eu superior. Então, se você tiver isso mais claro, você aprende que cada um desses setores tem uma função e tem certas limitações também. Você não pode exigir, você não pode deixar a mente tomar conta da sua vida. A gente tem o eu consciente e tem justamente o objetivo, a função de discernir, com a ajuda da alma, discernir, ó, isso é pra mim, isso eu quero manifestar mais, isso aqui eu vou nutrir. E o que não é pra mim, isso aqui eu vou parar de nutrir. O princípio do espelho é o seguinte, a gente tá acostumado com o espelho, que a gente sorri pra ele, ele imediatamente devolve o sorriso, certo? Só que na vida, ele não devolve imediatamente, ele demora. Então, se você sorri pra vida, você mantém uma postura positiva, ou como eu prefiro chamar, funcional, demora pra voltar o reflexo, dela manifestar de volta aquilo tudo que você tá vestindo agora. O contrário, o outro lado também acontece, você pode tá vestindo uma postura negativa, e tá vendo, vai demorar pra voltar o reflexo negativo daquilo. Isso é ruim, porque você pode acabar investindo muito tempo em alguma coisa negativa, e aí a hora que voltar, vai voltar proporcional. E ela talvez nem saiba que foi ela que fez, porque demorou... Não, ela não sabe, 99,9% das pessoas não sabem isso, elas não atribuem, porque essa relação de causa e efeito, ela não é automática. Não é que nem assim, ó, você escutou o barulho, você fala, ah, caiu tal coisa. Você já olha pra um lugar assim e fala, ah, caiu. Você já entendeu o que aconteceu, a causa e o efeito. Você já pegou ali imediatamente. A nossa realidade física, aqui e agora, nosso mundo físico, que a turma chama de 3D, é a característica dele. Por que que é assim? Porque aqui é a nossa autoescola. A gente vai aprender primeiro, a gente... Antes de andar na rodovia, a gente primeiro passa na autoescola. Por que a vida faz assim? Porque se a gente fosse direto pra rodovia, a gente se estrubicava, né? Então é isso. Essa é uma característica da nossa realidade física. Nós estamos aqui justamente pra aprender a manifestar as coisas sempre um melhor pra nossa individualidade. Então, o que que acontece? A pessoa não... Nos estágios iniciais do estudo dela, ela não sabe que o que ela tá cultivando dentro dela vai refletir, mas vai demorar um pouco pra refletir. Então, o que que ela precisa aprender? Ela precisa ter a mente limpa, a alma desbloqueada, pra saber que... Pra sentir os sinais, pra perceber os sinais é que as coisas estão começando a retornar e ela tem que ter a resiliência de se manter naquela boa energia até que a manifestação tome corpo. Você entende que é um processo de aprendizado. Não é uma coisa assim... A pessoa pode achar que é vítima da vida, mas não é. É que ela não aprendeu que se ela estiver sentindo uma coisa negativa aqui, ela tá plantando uma coisa negativa lá no futuro. Então, ela precisa... Não, conscientemente... Por isso que eu falo que a gente tem que aprender a manifestar com o sentido... Não, eu não posso ficar... Tenho que sair disso o mais rápido possível. Isso escorregar é natural, é normal, faz parte do aprendizado. Mas a gente tem que ter em mente que precisa sair dessa, voltar aos eixos o mais rápido possível. sair daquela síndrome do... Que eu brinco que chamo de a síndrome do saqueque. Saqueque é que ninguém me ajuda. Saqueque é que no Brasil nada dá certo. Saqueque é que tudo é muito difícil. Comigo só acontece coisa ruim. Saqueque ela tá sempre no vitimismo. Ela não entende que ela é criadora da realidade dela. E através dessa emoção emanada por você vai voltar eletromagneticamente a manifestação. Ou seja, eu emano o que eu quero e isso volta pra mim. Se você tá ali como vítima e acha que você não é criador da sua realidade você vai atrair exatamente o que o ambiente está te fazendo sentir. E você não é criador da sua realidade porque você é vítima. Você é coitadinha. Sempre brinco que nós somos tão criadores e tão sensacionais que a gente pode fazer uma coisa que só Deus pode. Que é criar um outro ser humano a partir de nós mesmos. Se nós podemos criar um outro ser humano a nossa imagem de semelhança o que a gente não pode fazer dentro dessa bola de pedra que flutua no espaço e gira em torno de uma bola de fogo a 1.666 km por hora rodando. Tudo que tem aqui foi a gente que criou. Tudo. A gente chegou e tinha pedra matinho água e os bichinhos. Todo o resto foi criado pela mente de alguém. E você tem que entender que você que está assistindo poderia ser uma das pessoas que cria e não apenas usufrui. Porque a maioria está fazendo o quê? Que reage ao que aparece ao sabor da maré. Exato. Ao invés de ser criador da sua própria realidade. Mas como isso vai acontecer? Dominando a sua mente. Indomáveis. O quarto é cordial chameleza da maré. Então, as clRET uma pr gossip